Os 54 anos da Fundeste foram celebrados em uma reunião especial entre o Conselho Diretor da Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste no dia 4 de julho. Uma trajetória de mais de meio século que teve início a partir da coragem, dos esforços e da união da sociedade que ansiava pelo ensino superior na região. O primeiro curso começou com pedagogia e hoje nós temos 50 cursos oferecidos e fora outros cursos técnicos são oferecidos aqui acompanhando o desenvolvimento e a necessidade da mão de obra, necessidade de pessoas qualificadas para atingir esse novo momento que nós passamos. A contribuição com o desenvolvimento econômico e social da região está consolidada a partir de inúmeras parcerias nos mais diversos setores. Realmente nós temos um suporte muito grande da ONU Chapecó, principalmente se você analisar nas residências médicas, residências multiprofissional e se não bastasse na área de TI agora, onde tem nos dado um respaldo muito grande. Com um modelo diferenciado, a ONU Chapecó se tornou referência quando se fala em instituições comunitárias de ensino superior no Brasil, cumprindo o propósito de ampliar o acesso à universidade. Hoje a Fundeste, como mantenedora da ONU Chapecó, ela está juridicamente consolidada, economicamente consolidada e atendendo todos os interesses comunitários, principalmente na participação, no desenvolvimento, com o fornecimento de bolsas de estudos aos alunos, através da filantropia, hoje através do programa Universidade Gratuita e outros programas próprios que ela tem. Reafirmando o compromisso com a qualidade do ensino na região, a Fundeste investiu também na educação básica por meio do Colégio UNU Chapecó, que hoje está entre as mantidas da Fundação. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso papel no desenvolvimento regional, é oferecer para toda a comunidade regional possibilidades de avançar e acessar o conhecimento, ainda estando na educação básica. Não só acessar, mas também produzir, porque nós também produzimos conhecimento no colégio. De olhos voltados para o futuro, a Fundeste celebra as conquistas de 54 anos de atuação na educação regional, sem perder de vista os desafios e possibilidades que os novos tempos oferecem. Olhar para o futuro é olhar para uma instituição cada vez mais resiliente e se posicione de forma a contribuir no processo de desenvolvimento da nossa região, pensando em levar a nossa instituição para cada vez mais longe, com muito mais tempo de vida e com muito mais serviços prestados à nossa comunidade. É assim que a gente espera que sejam os próximos anos. Muito feliz por esse aniversário, parabéns à UNU Chapecó, parabéns à nossa Fundeste. Obrigado. 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 O que é isso?